Bom, agora sim, estou aqui no meu habitat natural, lugar que eu gosto, que eu sou apaixonado e falo sempre que turbo é vida, a gente começa então o primeiro da linha turbo no flex, downsizing de motor, aqui uma evolução, aqui os 153 cavalos que a Chevrolet traz ao Brasil, que agora já teve um update, eles mudaram para 1.0 na versão LT e 1.2 na versão Premier, esse carro que a gente anda é a versão Premier que substitui a versão LTZ, o que muda aqui? Tudo! Cara, vamos falar do conjunto, aqui sim já, ainda há um plástico, mas numa configuração diferente, couro, com os presspontos marrom, aqui já há um set que traz a MyLink de segunda geração, OnStar e como essa é uma versão topo, voilá, já integra também o teto solar, controle de tração, em todos eles, ele está nativo, em todos os que a gente falou, do mais simples até aqui, vamos dar um pezinho aqui, sente que o turbo entra em baixa, olha lá, já entrega os 24 kg de torque, né, já em baixa, isso é nítido, né? Caramba! Que progressão! Exatamente! Nossa! Tudo bem-vinda! Bom, essa versão aqui é o X-Tudo, é o que tem tudo, então vem com os airbags frontais, sidebags, airbags de cortina, teto solar, aqui você tem a opção de deixar ele com a meia-folha aberta, com a folha inteira aberta, outra coisa que eu falo que é muito legal quando a gente traz o turbo é que eu venho para um motor menor com uma entrega mais rápida, porém, aí vem aquela história, depois ele também precisa continuar, e aí como que é essa continuidade lá em cima? Você fala em... no giro, né, porque lá embaixo ele já entrega e pau. É, na verdade, um exemplo assim, quando você aumenta a velocidade, né, ela vai estabilizar o giro, um exemplo, você está lá a 120 por hora, ela vai jogar uma sexta marcha, o giro cai para 2 mil giro, que é onde entra, eles falam como funciona como overdrive, né, então ele vai estabilizar, e a qualquer momento que você der pé, ela já está com o torque cheio e ela já te dá a velocidade, ela não vai chegar, um exemplo que nem o Creta, a 4.800 rotação, para começar, do jeito que você está lá a 100 por hora, deu pé, ela já te entrega de imediato, né? Ou seja, ela vai trocar menos marchas em um espaço menor de tempo, ela consome menos combustível e entrega mais potência. Exatamente, às vezes em um espaço curto de 50 metros, você olha, ela já está em terceira, quarta marcha, né, mas isso é onde pode trazer a economia. Cara, pegadinha do volante aqui, bem aqui, olha, mas não parece que eu estou em um SUV, olha isso, é um comportamento dinâmico assim, bem mais rápido, né, ela responde rapidinho, é pronta, é mais justinho, gostei, até, se a gente comparar com os 2.0, eu vou te dizer que, na minha opinião, essa progressão aqui de volante, essa resposta mais dinâmica, mais suave também no toque, todos com direção elétrica, os três com assistente de direção, todos os três com aqui o MyLink na segunda geração, comando de voz, cruise control, a Chevrolet põe desse lado aqui, aqui é um câmbio de seis velocidades, é o Ecotec 6 Speed, exato, né, vocês perceberam que ela, no sair, desligou e ligou, também, aqui é um item bem legal, porque a gente fala da importância do sistema Start-Stop, que gera de 7 a 10% de economia, exatamente, mas dando direitinho, em baixíssimas rotações, né, não dando essas estilingadas, bruta, que é o jeito que a gente gosta, né, eu falo que é o jeito brutos, eita, uma coisa interessante, que aqui nós estamos altos, dentro do carro, mas o vão livre dela é de 1,62, enquanto o nosso é 215, é 162 milímetros, o nosso é 215 milímetros, então, sim, então, quando você tá no nosso, você tá sentado tranquilo, porém, o carro está longe do solo, esse não, você está alto dentro do carro, porém, o carro está mais próximo do solo. Ah, legal, essa é uma boa, até falando disso, se você olhar a sua altura, que é um cara mais alto, o Martos é um cara maior, eu sou pequenininho, não tô, não tô, não tá influenciando, o mestre lá atrás, ele, tô vendo ali que o equipamento tá perto do teto também, então, eu imagino que pra uma família, por exemplo, do meu cunhado, os Bruta Montes, o Marcião, né, Marcião, querido, que tem lá os seus dois metros, a dona Cris, grandona, ele iria com a cabeça, mano, já não ia ser uma coisa muito legal, então, esse é um dos pontos a se considerar, a frente raspando, na manobra, também é um outro ponto, o voo livre, né, bem baixo, ah, um outro ponto legal, falando aqui do que cada um entrega, a Chevrolet já traz na sua tela, todos têm as telinhas, tirando o Hyundai, aqui, a linha guia, que se move por onde o seu pneu vai passar, tá, no Kicks a linha é fixa, ok, lá com uma tela de 7, aqui, se não me falha a memória, também, progressão aí de visual de 7, e com linhas guia, bem bacana, ajuda muito, você vai aí, ó, suavezinho, chegando, tendo exatamente o ponto por onde você tá passando e a distância que você tá percorrendo, aqui, ela fica só laranja e vermelha, algumas marcas têm, além disso, ah, tá aí, ó, o sonoro, que era isso que eu ia falar agora, e ainda o verde, vermelho e amarelo, tá bom? Esse aqui é só o vermelho. Outra coisa bacana, como essa aqui já é a versão top, também vai seguir com todos os airbags que a gente falou, o controle de tração e estabilidade, o Hill Assist também, pra subida e o Hill Assist também funciona pra descida, são os 3 segundos, né, o que mais que é bem bacana de falar deste carro aqui, que eu achei que é um ponto positivo. Ah, alerta de ponto cego, ele também faz essa leitura, e eu acho que aí os demais não vão ter, não vão ter dentro das duas configurações da que a gente andou, nem no Pulse e nem no SV, fechou? Agora a gente segue falando do caracol da Felicidade, do turbo compressor, na linha ainda mais de tendência, que é o downsizing de 1.0 litros, bloco bem pequenininho, com... Lá a gente vai falar em 123, é isso? 128 cavalos. 128 cavalinhas. Mas porém tem um torque de 20 quilos, é de torque. Olha a diferença. 20.4 quilos de torque. Então aí nós vamos falar do que é o futuro, eu acho que o futuro vai estar isso aí, os motores de até 1.4 litros, né, e o turbo entrando. É a projeção, né, eles querem diminuir a litragem, mas trazer força, né, desempenho e economia, né, que todo mundo pede hoje, né. Menor emissão, tudo, né, da hora. Então agora nós vamos lá falar de T-Cross, essa aqui inclusive é a versão que atende o público da isenção. T-Cross, que é o futuro.